Olá meus amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil, estamos de volta com mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, o seu joinha, para ganhar o coraçãozinho aqui do José Nildo, tá bom? Hoje vamos falar do retorno aos palcos do cantor Cristiano Neves, é isso mesmo. Ele volta a cantar amanhã no sábado, dia 30 de abril, e volta com tudo, muito entusiasmado e com repertório daqueles, né, de você tomar uma bem gelada. O cantor Cristiano Neves se apresenta, como eu já disse neste sábado, né, com repertório muito legal, e você que está aí assistindo este vídeo, né, claro, vai deixar aí o seu comentário de otimismo, porque o nosso cantor está de volta, né, e com muita saúde, saúde plena. Aqui no nosso canal a gente sempre usa esse termo, né, saúde plena, é o que a gente sempre deseja, sucesso, alegria, né, saúde plena, como eu já disse, ao nosso cantor Cristiano Neves. E muitas músicas novas, né, o repertório dele está incrível, né, músicas novas, né, músicas autorais, inclusive, do cantor Cristiano Neves, que você não pode deixar de ver no canal Cristiano Neves oficial, ele está sempre postando lá, né, as suas músicas, os seus vídeos, né, e está muito legal. Ele está muito feliz porque ganhou duas placas, né, eu já disse em outros vídeos também, são duas placas do cantor Cristiano Neves, né, de 100 mil inscritos cada, já, esse índice aí já aumentou, já está mais de 100 mil inscritos nos canais do nosso cantor Cristiano Neves, né. Então, gente, é isso, estou passando aqui para informar a todos os meus amigos e minhas amigas que o cantor Cristiano Neves está de volta aos palcos em São Paulo e depois ele pode até pegar a estrada e fazer aí shows no Nordeste, enfim. A gente está torcendo aqui do outro lado, a gente fica na torcida, né, que ele realmente volte, né, a fazer shows, né, para multidões, né, com todas as precauções aí, né, em relação à pandemia mundial e os cuidados que o cantor tem que ter, né, agora em relação ao diabetes dele, está controlado, né, eu falo a pneumonia, essa questão do palco, né, da friagem, de pegar a estrada, tem que tomar muito cuidado com isso também, né, porque o nosso cantor, ele teve aí um quadro de pneumonia muito agravante, né, ele foi entubado, né, passou pelo processo de muito sofrimento, né, e nós tivemos ele de volta graças ao nosso Deus e a você, né, que fez as orações. Então, é importante que o nosso cantor Cristiano Neves, neste retorno, ele tome todas as precauções, cuidados, né, não tomar friagem, cuidado com o ar-condicionado, cuidado com aquela fumaça do palco, que tem toda uma produção no palco, né, ele não faz um show sem iluminação, né, o show do Cristiano Neves é um show completo com banda, iluminação, né, e ele sempre com a presença muito legal no palco, né, interage com os fãs, recebe os fãs no camarim, então é muito cauteloso essa questão, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, então preste bem atenção, né, nosso cantor precisa de cuidados, você que é fã, né, cuidado com as abordagens também, né, isso é importante, o CS Notícia mostrou um vídeo outro dia, né, de uma fã que foi lá, né, abraçou o cantor, ele tem o problema no pé, né, que fez a cirurgia, então tem que tomar cuidado com isso também, né, então os fãs que são aí, né, meio avoraçados, né, estão aí meio emocionados, né, durante os shows, tome também esse cuidado para que o nosso cantor sempre fique bem, tá bom? O vídeo de hoje era este assunto mesmo, a volta do cantor Cristiano Neves aos palcos, ele está de volta, e eu vou encerrar o vídeo de hoje com uma música bacana do nosso cantor, fiquem todos com Deus, um grande abraço e olha, sinta-se abraçado pelo José Nildo, volta Cristiano Neves e volte com saúde plena, até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser, ele adquire. Me diz o que eu faço pra reconquistar esse coração Coração bandido, não faz assim comigo não